Olá, Jundiaí! Você já ouviu falar na LDO? A palavra é pequena, mas de grande importância para toda a cidade. A sigla se trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela define as metas e as prioridades para o próximo ano e como os recursos serão aplicados. Os dados foram apresentados pela Unidade de Governo e Finanças nesta segunda-feira de manhã, no Paço Municipal. Hoje nós fizemos aqui a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É um projeto de lei que nós temos que encaminhar até o dia 15 de abril para a Câmara Municipal. Nós estamos tratando já do planejamento do próximo ano, de 2019. O prefeito do senhor Hernando Machado tem sido muito prudente. Nós só estamos gastando aquilo que a gente arrecada. Nesse momento a gente começa a traçar essas prioridades e começa a projetar quais são os cenários do próximo ano para a gente construir um orçamento seguro e que naturalmente seja a expectativa de cidadão com relação à responsabilidade fiscal e social, ou seja, a responsabilidade com as finanças públicas e ao mesmo tempo entregar aquilo que as pessoas esperam do governo municipal. Os dados apresentados na audiência pública ficam disponíveis para consulta no Portal da Transparência, que pode ser conferido no link transparência.jundiaí.sp.gov.br